Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? São Paulo Fashion Week, edição 56, e estamos aqui para analisar os catwalks dessa edição, mas os catwalks dos famosos. Pois bem, tivemos muitos famosos desfilando esse ano, eu tive informações privilegiadas de quem estaria desfilando, uma pessoa que eu gosto muito, tá? Ela que é modelo, vegana, ex-mãe, modelo manequim, ex-cantora, eu estou me tremendo para falar dela, e não somente. Essa edição do São Paulo Fashion Week, eu estive presente e de primeira fila em um dos desfiles. Pois bem, tem muita coisa nesse vídeo para a gente analisar catwalks servindo horrores, e muito prazer, eu sou Breno Moreiru, sou sommelier de tretas gringas e catwalks de tutupão, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais, siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal, e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. E fia, o ecossistema está indo bem longe, viu? E eu quero ainda mais. Gente, mudar para São Paulo foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida nos últimos tempos. E aí eu queria começar com a Erika Hilton desfilando para a LED. Erika Hilton, que eu já joguei o catwalk dela aqui em vídeos anteriores. Eu acho que ela tenta canalizar a energia da Rihanna no desfile da Victoria's Secret, né? Que ela tá cantando, aí ela tá com o cabelo mais colado assim no rosto. Eu acho que eu já analisei esse catwalk, numa CPI dos catwalks aqui. E aí, nessa CPI, eu sinto que a Erika tem o sal, mas a técnica, ela consegue enganar bem. Mas falta um pouco de técnica quando a gente vai olhar a linha que os pés fazem. Ora eles se cruzam, ora eles só ficam aqui. Sim, estou analisando nos mínimos detalhes. O quadril serviu, o ombro serviu. Acho que a mão pode ficar um pouco mais quietinha, natural, né? Mas o carão, gente, jamais tolerarei não ter este carão. Ah, aqui ó, jamais tolerarei essa viradinha. Ó, essa perna juntando uma com a outra, essa perna torta, desnecessário. Fora isso, cantei ten, 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 across the floor. E ela desfilou duas vezes pra LED. Jamais tolerarei que fosse só uma vez, né? A segunda vez, ela desfilou com um vestido belíssimo, tá? Tanto que esse São Paulo Fashion Week aconteceu do dia 8 ao 12 de novembro. E aí foi a 56ª edição do São Paulo Fashion Week. Eu me acho o máximo por saber falar os números por extenso. 56ª. E foram 40 marcas, gente. Tudo isso é coleção de verão, tá? Ai, que delícia o verão. Nesse outro catwalk da Erika, eu acho que ela já tava mais aquecida. Eu gostei mais. Olha, o cabelo, impecável. O braço tá me incomodando, né, Erika? Jamais tolerarei. Eu tô achando o máximo que eu tô conseguindo falar jamais tolerarei. Porque eu achei que eu ia me embolar. Aí, ó, essa paradinha aqui, ó, me quebra. Me quebra. Aí ela vai pra cá, vai pra lá. Para de novo e vai. Não. Assim, o quadril, nossa senhora. Tem vida própria, né? Eu gosto, tá? Eu gosto porque ela sabe que ela é bonita. Que ela entrega o face card. Mas lapidar assim um pouquinho, perfeita. Pode desfilar profissionalmente. Tem um jeito de voltar, tipo, caminhar de volta na passarela que eu gosto muito. Que é, você para lá na frente. Aí você chuta e já vira o corpo pra trás. E vai. Ah, enfim. Não consegui achar esse vídeo que eu tava em mente, não. Mas, continuando. Lá, blogueirita, chada aí na horta. Quando eu tava lá na festa, do Corrida das Blogueiras. Ela me parou e falou assim, amigo, eu vou desfilar. E aí, ela não lembrava a marca. Pois bem, foi pra LED. E o primeiro catwalk da blogueirinha, gente. Primeiro, eu falei assim, perguntei lá na festa. Blogs, você vai tá de salto? E ela, não, amigo, não vou tá. Criminoso. Porque, assim, um catwalk bem feito tem que estar no salto, tá? Quando eu treino aqui, sim, eu treino catwalk em casa. O que que foi? Sem salto e com salto, eu acho que a passada, ela vai mais longe quando você tá de salto. Entendeu? Coisas da minha cabeça. A blogs podia ter cruzado mais a passada. Porque você vê, ó, que a passada dela tá bem dura, né? E aí, ela tava fazendo assim, ó. Ó, repara. O percurso, ó, ela vai em linha reta e ela vai tombando pra um lado. Eu não sei se é porque ela tava de óculos e aí, quando a modelo passou, assim, ela falou assim, Ah, eu tenho que ocupar esse espaço? Eu gostei, tá? Tava um catwalk seguro. Serviu o carão. Eu só acho que podia ter brincado mais com o quadril, né? Assim, eu sei que a roupa é larga, etc e tal. Deram uma bolsa pra blogs, gente. Desumano. Quando a gente tá começando a fazer um catwalk, a bolsa a gente evita. Que olha só, o braço da blogs tá duro. Ela tá segurando a bolsa como se fosse a última esperança de vida dela. A bolsa é linda, meio look. Mas assim, blogs, eu acho que faltou mais desenvoltura, entendeu? Se soltar um pouco. Tava nervosa por quê? Só porque eu falei que eu ia analisar? Eu não sou esse carrasco, não. A minha nota pro catwalk da blogs, eu gostei muito. Dois de dez. O segundo catwalk já tava num look mais despojado, sabe? Vamos ver se a blog se soltou. Mão no bolso? Aqui ela já cruzou mais o pezinho. Mas esse pé tá duro, né? Olha, o pé nem dobra direito, blogs. Mas a cara é belíssima. Eu acho que se fosse assim, ó. Uma mão na cintura e um bracinho soltinho. Ou então uma mão no bolso e um braço solto. Mas foi bonito, hein? Ah, eu gostei da cara. Daqui pra cima, tava ótimo. Daqui pra baixo, o catwalk. O corpo tava duro, blogs. Tem que se soltar. E eu sei que você ensaiou. Assim, pra uma primeira vez, nossa, tá ótimo. Repito, dois de dez. Outra que desfilou para a LED foi a Valentina Bandeira. Gente. Lá nos bastidores, antes da Valentina entrar, falaram assim. Valentina tem um copo d'água. Ali lá no final da passarela. Vai lá e pega um copo d'água pra mim, por favor. Que, gente, não dá. Olha. Os braços tocando o céu quase, ó. Os dois, ó. Uh! Uh! E ela tava de salto. Já é alguma coisa. Mas aí, quanto mais ela vai se aproximando da câmera. Mais o terror vai tomando conta do meu corpo. Primeiro. Nossa, que desengonço. E aí, a cara dela, que tava um pouco mais séria, vai perdendo o carão. Aí, ela chupa um dente aqui, ó. E sorri. Aí, ela já perde tudo, né? Aí, entregou pra Deus. Fez isso aqui. Menos quinze de dez. Pepita! Ó. Ó. O braço pode diminuir um pouquinho, né, Peps? Mas... Eu gostei que foi uma coisa mais natural, né? Ela não carregou o carão o tempo inteiro. Olhou assim. Fez que ia dar um shade e sorriu. Mostrando que é simpática. A madrinha. Assim, gente... Eu acho que o vestido também não valorizou o catwalk, porque ficou parecendo uma passada curta. Mas aí, quando ela chega e faz assim, ó. E dá a mão no quadril. Aí, eu falo assim, é. A Pepita sabe ao que veio, né? Eu gosto da voltada, assim, meio ali, ó. Na gira. Faz um... Sabe? Mas entregou o quadril. Entregou o quadril que poucas conseguem servir. Eu só queria que o braço estivesse mais baixo, Pepita. Porque, sinceramente... E a cara mais fechada, né? Entrega ao carão. O Matheus Carrilho desfilou também. Falaram, Matheus. Pega um copo d'água ali. No final da passarela pra mim, por favor. Nossa senhora. Ai. Não. É pra mostrar a franja? Aí, ó. É aquela coisa, né? Seja natural, mas não seja natural demais. A mão mole. A cara fechada. Não combina, sabe? E uma coisa que diferencia muito o catwalk de homens para mulheres é o poder do ombro. O catwalk masculino. O do Chico Lachowski é muito bom. É Lachowski. Eu vou falar... Lachowski. Acho que é polonês esse sobrenome, né? O poder do catwalk masculino está aqui, ó. Enquanto que o da mulher é no quadril. O do homem está aqui, ó. No ombro. E Matheus faltou, né? Muito. Nem parece que tem ombro. Vamos mexer esse ombro. O Thiago Pantaleão também desfilou pra LED. Nossa, LED. Está faltando modelo no mercado, né? Hum, entendi. Nossa. Gente. Tem um óleo de máquina ali. Às vezes dá pra colocar assim no ombro. No corpo inteiro. Mesmo tal o Thiago Pantaleão, né? Nossa. Filho, você não sabe se comportar de roupa? Meu Deus, que dureza. E a cara de sonso? Filho, vamos fechar essa cara aqui, ó. Smile. Chin down. Go. Eu gosto do movimento da blusa. E só. Nossa. Eu não sei quem falou que era pra ele desfilar desse jeito. Se é que alguém deu uma dica. Porque se a pessoa deu dica, hater infiltrado. Se ele não recebeu dica e ele foi da cabeça dele, fio. O que eu acabei de falar pro Matheus Carrilho. Ombro. E assim. Você tava de tanguinha. Quisesse ousar um pouco, né? Balançar o quadril. Também tava todo duro. E eu amo que um braço, ó. O fenômeno do braço dormente nos amadores. Enquanto que um braço tá lá. Se levantar o braço mais um pouquinho, Deus puxa. O outro braço tá lá embaixo. Meu Deus. Aqui, ó. O povo desfila assim, ó. Assim não dá, caras. Assim não dá. Teve um modelo também que chamou muita atenção. Que foi um catwalk. Com bastante personalidade, né? Eu sinceramente gosto, tá? Foi pro Lucas Leão. Era um catwalk mais duro? Era. Tem um modelo que é da Margela. Esse desfile é tudo. Nossa senhora. Me lembrou um pouco, sabe? Enquanto que, para o Lino Vila Ventura, o Gabriel Santana, que é o Gabriel do BBB, né? O Mosca. Ai, já sei que vai ser ruim. Nossa. Olha a dureza. E ele parece que tava meio bambu assim, ó. Não é que jogou o ombro. Ele tava jogando o tronco inteiro. A roupa. Prefiro me abster. Aí, na hora de parar, gente, ele parou igual um topo de bolo, sabe? De casamento. Os pés duros, assim, ó. Um do lado do outro. Não fez uma graça. Não fez nada. Das duas, uma. Ou o povo faz graça demais, ó. Ou então fica duro. Não vê Jesus. Não vê nada. Uma alegria. Aí, pra voltar, ele já tava mais desinibido. Eu não entendi. Não, deve ser um alívio, né? Falar assim, ah, não vou entregar nada. Mas na hora de voltar, que eu tô de costas. Aí, já tem até mais um molejo. O Sérgio Maroni também desfilou. Eu só achei estranho que esqueceram de falar com ele que era passarela do Fashion Week e não caminhada no calçadão do Rio. Não, porque foi muito isso. A volta dele, eu gostei, tá? Que ele quase virou num topo. Ah, não. Ele virou, ó. Apoiou no pé. Era isso que eu tava falando, ó. Apoiou no pé e voltou. Quem faz muito isso é a Naomi, eu acho. Que ela volta assim, dá uma bicuda. Gira em um pé. Nossa, é tudo, gente. Eu vou fazer aqui o vídeo de modelos dos anos 90 e modelos do Instagram. Eu sei que os tempos mudaram, etc e tal. Mas quando a coisa é boa, ela sobrevive ao longo dos anos. Tá me entendendo? O do Sérgio Maroni tava bem fraco, tá? Ele é bonito. Não gosta de padrão. Mentira. Esse aqui, ó, é o Dom L. Compositor. Um nome proeminente. Muito influente no rap nacional. Continua no rap. Entendeu? Entendo que é legal, né? Toda essa fusão de assuntos, moda. Nossa, moda tem muitas tangentes, né? Com a música e tal. Mas isso não quer dizer que você precisa estar lá na passarela. Tipo assim, ele tava andando quase em cima do povo. Aí ele percebeu, voltou pro centro. Aí parou, tipo, o que que eu tô fazendo aqui? Aí ele olhou, tipo, ah tá, não, tem que voltar. Ah, ui, voltei. E assim, falta um sauna, hein? Nossa, uma marra. Calma, amigo. É só São Paulo Fashion Week. A Lucy Ramos é atriz. E, gente, eu gostei do catwalk dela, tá? Tipo assim, tava um catwalk modesto. Mas ali, ó, no lugar. Tranquila. Segura de si. Fez uma coisa que é muito difícil. Que é entregar, ó, um ar acessível. Um sorriso ali. Mas entregou carão ao mesmo tempo. Eu só não gostei da parada, que ela parou muito tempo. Será que a Santa Resistência tava pedindo assim, gente? Vai até lá no canto. Aí, quando vocês lembrarem, volta pro meio. Ou foi só coincidência? A Majur, véi. O desfiler da Majur entregou o catwalk. Deixa eu ver, Majur. Meu Deus, acabou a luz aí no seu corpo? Cadê a energia? Ei, vamos jogar lá em cima. Nossa Senhora, sua diva que faz catwalk é queia sem sal? Ai, não. É que o conceito do desfiler não vem com essa que não cola pra mim. Não, tá bom, Majur. Nossa, que lerdeza. Vão, minha filha. Mas um monte de gente pra entrar. Os desfiler não podem atrasar, não. Nossa, que catwalk lento. A virada. Eu gostei. Mas tava incomodando muito a lerdeza. E olha, não vem mais nenhum modelo. Era o que? Um interlude? Nossa. Ai, não tá bom, não. A alface do BBB. Ele desfilou pra Dendezeiro. Assim. O braço que tá solto. Podia tá menos solto. Hailey Bieber fazendo escola aqui, né? Barriga como acessório. E, nossa, alface. Então, tá bom. Ai, gente, eu gostei do catwalk dele, viu? Lembra que eu falei do ombro? Servi o ombro. A passada tá boa. Tá uma passada larga. Só não gostei da viradinha que ele foi com marra, sabe? Se tivesse uma faca na mão, tinha a raca da cabeça de alguém. Ai, gente. Gente, eu já vi a bota por várias vezes, desde que eu cheguei aqui em São Paulo. E eu sou muito fã da botinha. E aí, eu fico muito tímido perto de pessoas de quem eu gosto muito. Eu tava doido pra tietar ela. Inclusive, ela tava lá no desfile da TA. Ai, bota. Olha, eu me emocionei muito com o vídeo que você postou no Instagram. E o seu catwalk eu vou analisar com carinho. Ai, a bota serviu, gente. O quadril podia tá mais soltinho, tá? A passada podia tá mais incisiva. Tem uma leve quicadinha, ó. Ó o quadril quicando. Fora isso, eu amei, tá? Amei a voltinha, ó. O braço tava relaxado. Não tava aquele braço assim, ó. Chamando Jesus. Ai, bota. Que orgulho. Eu acho que você não assiste o meu canal. Mas fique à vontade pra assistir, viu? Porque eu gosto muito de você, bota. Bela Campos. Ela é atriz, não é? Que tava lá com o cabelinho. Calma, fia. Oh, calma. A Maju tava o catwalk e só... Só o barulhinho de poça, né? A outra tá... Calma, Bela. Calma. Respira. Meu Deus. Que pressa é essa? Não, e ela foi de um lado ao outro, né? Nossa, gente. O povo não sabe usar passarela, né? Nossa, Bela, você tá muito rápida, fia. Olha a diferença quando vem uma modelo de verdade. E que modelo bonita, né? Ai, deixa eu falar que, assim, o desfile da Terra Estúdios era uma outra proposta. Uma passarela muito diversa e tal. Tinha pessoas que estavam começando no catwalk e já tinha gente mais profissional. Ai, gente. A magia de se ver um catwalk é ao vivo. Eu amo, sabe? Ai, eu me senti tão especial. Nossa, TEA, muito, 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 muito obrigado pelo convite. Ah, era um sonho que eu tinha há muito tempo. Tipo, o Breno de 13 anos. Nunca ia imaginar que ele ia estar lá, primeira fila, trabalhando como youtuber. Que orgulho de mim, sabe? Onde eu cheguei. Que isso, né? Outro que também desfilou foi o Kleber Toledo. E, gente. Eu acho que ele treinou, porque no ano passado eu não falei muito bem do catwalk dele. E aqui, o ombro tá um pouco duro? Tá. Mas fora isso, eu gostei muito. Eu queria que ele tivesse soltado mais no ombro. Ai, ia ser um catwalk, assim, bafo. Eu amei a roupa, inclusive. Mas ele tava seguro, entregou carão. Nossa, que surpresa boa, Kleber. Fico muito feliz por você. Luisa Brunet é a mãe da Yasmin Brunet? Não, ela não fez isso. Ela parou lá no início, deu uma volta, botou a mão na cintura. Nossa, ela tá me lembrando muito a Dayane von Furstenberg. Principalmente por causa da estampa, né? Fia, por que você tá rodando? Nossa, ela não sabe o que ela faz, pra onde ela olha, pra onde ela caminha. O que ela pega do vestido. Que passarela estranha, né? Porque não tem volta. Menos 20 de 10. Nossa, eu achei, assim, a coisa mais bagunçada do mundo. Ela vai, pega o vestido, aí dá uma girada, a mão na cintura. Do nada, ela vai, gira de novo, e gira de novo, e vai girando. Preta Gil também desfilou pra The Paradise. Eu acho que a Preta Gil é aquela pessoa festa, sabe? Ela tem um mood de festa. Desfilou? Não. Foi só ali, dar um oi pra galera. Tá assim, ah, tá. Tem que ir de uma ponta a outra. Beleza, eu vou caminhando. Uma hora eu chego lá. Gente, isso não é catwalk, né? Aí parou no meio. Já era pra parar aí? Acho que não, né, Preta? Tem que ir embora, né? Tava bom? Não, tava horrível. Mas a simpatia, ai, tem que passar um pano, né? Porque a Preta parece ser muito simpática. Podemos dizer que é um catwalk? Eu amo a paradinha, ó, de loja. Quando você vai experimentar roupa, você fala assim, Ai, será que eu gostei dessa? Aí quebra um pouquinho no quadril. Tira uma foto aqui, amiga. Agora outra pose. Agora eu vou sair. E ela ainda saiu quase chupando um dente, olha. Ai, a Urias desfilou pra Artemise, gente. Tá aí um desfile que eu também queria ter visto. Nossa, foi muito chique. No final do desfile... Ai, eu vou mostrar. Vamos ver o da Urias primeiro. De longe, engana. Mas de perto, o braço me incomoda. Ah, tá muito solto em cima, gente. Nossa, os peitos quican. O braço não sabe pra onde ele vai. Ai, um braço fica dormente, o outro tá lá, ó, quase dando pra Jesus puxar. E assim, eu acho que essa saia não ajudou muito na passada. Que ela tá em tempo de cair. A cara entregou. Mas o braço... E aí, ó, em cima ela quica muito. E ela desvia do caminho. Nossa, o povo tá realmente muito confuso na passarela, né? Mas o final do desfile, gente... E a designer da Artemise é belíssima. Meu Deus, como pode? Uma pessoa linda e inteligente. Deus tem seus preferidos, né? E é de um bom gosto. Tem até roupa da Pearl. Gente, a cabeça da Artemise, eu queria muito saber como ela funciona. Que é o mulher talentosa, viu? Nossa, eu queria esse look todinho. O Fred Nicasio desfilou para The Pedro. Eu vi o Fred Nicasio também, mas não cumprimentei ele porque eu fiquei tímido lá no Corrida. Aí ele chegou sério, compenetrado. Já olhou para o lado para saber quem que estava lá indo prestigiar o Kingo. Aí ele vem com um sorriso característico dele. Puxou a manga, puxou o cabelo. Fez uma graça e saiu. Nossa, entregou muitas coisas, né? Não sei se precisava. E eu achei a roupa engraçadinha. Porque o Fred, gente, ele não é altão igual parece. Os braços dele gigante. E ele é muito bonito. Mas eu não gostei da roupa. Porque deixou ele menor ainda. Ai, mas eu amo a simpatia, né? O próximo, Gui Napolitano. Ex-BBB, né? Olha, não tá ruim. Só podia diminuir um pouquinho o braço. Mas, gente, podia ser pior, viu? O nojento lá do Gabriel Fope também desfilou. Tá com a cara de quem brisou muito. Mas, sim, não foi ruim, não. Só foi preguiçoso, né? Faltou uma energia. Go, boy. Give us nothing. Outro que desfilou foi o Bill Araújo. Que ficou com a mão acita, né? Botou a mão no bolso pro nó. Cadê minha chave? Onde que eu tô mesmo? Ah, tá. São Paulo Fashion Week, né? Nossa, gente, que descaso. Meu Deus do céu, fio. Vão desfilar direito. Errou o bolso. Não sabia onde colocava a mão. E o povo adora abusar de um padrão, né? Ai, vou colocar o padrão sem camisa. Olha lá, o Sérgio Maroni. Não gosto de padrão. Mentira. Nossa, o peito dele. Olha, o peito duro. Que cano. E ele anda assim, ó. Eu amo os braços que quica. O peito dele quica mais que os braços, né? Gente, que peitão. Mas ele deu duas quicadinhas. A quicadinha do quadril e a quicadinha dos braços. Eu achei esse menos pior que o outro, ou não? Não tava bom, não. Nenhum, nem outro. Por último, e a mais importante. Camila Queiroz, gente. A madrinha das xerecudas. A padroeira das xerecudas. Também desfilou para a Boatstrap. Ai, Boatstrap, me convida pra assistir assim. Primeira fila. Aliás, só me convida pra assistir. Tá? Eu preciso ver isso ao vivo, gente. Ela apareceu e já ia estar assim, ó. De pé, batendo palma. Nossa, que o segurança me carregasse. Que assim, lá no São Paulo Fashion Week, eu achei que você entrando, você podia assistir a todos os desfiles. Mas não. Não é bem assim. Tem que ter um convite pra cada desfile. Tanto é que quando você passa assim na entrada, o povo pergunta assim. Ah, você vai assistir mais de um desfile? Eu disse, não. Só a TA Studios. Não, não é possível que com esse tanto de inscrito, não tem ninguém que conhece um contato ali na Boatstrap. Não, Boatstrap. Eu vou te mandar uma DM. Porque eu preciso ver a Camila Queiroz. Você não tá entendendo. Eu trago visualizações. Eu trago opiniões. Eu trago conhecimento. E eu trago apelidos. É a Xerecuda Mor. E ela tá meio loura. Nossa, eu amei o look. E a gata está desfilando de capa, arrastando até o chão. Olha que passada bonita. Olha como ela para. Ela deu o chute que eu tanto falei. Nossa, eu tô todo arrepiado. Ai, Camila, como é bom ser fã de gente talentosa, sabe? Olha. Ela joga... Ai. Quando ela volta, eu não sei o que é mais bonito. Ela indo ou ela voltando? A mulher, quando ela sabe desfilar, ela humilha. Com elegância. O segundo look... Ai, deixa eu ver. Me arrasa, Camila, vai. A nossa maior... Sem palavras. Ela entregou cara. Ela entregou catwalk natural, sem esforço. Com a mão aqui, ó. Olha o jeito que ela usa o quadril, gente. O ombro. Nossa, ela é muito top model, né? E a bicha é bonita. Olha a viradinha. Fez graça e voltou. Eu queria que tivesse mostrado o pé dela. Não, olha o tamanho da sandália que ela tá desfilando. A maior xerecuda que já pisou nesse canal. Essa foi a CPI do Catwalk do São Paulo Fashion Week 56. Eu quero saber qual o seu catwalk preferido. Camila Queiroz ou Blogueirinha? Conto com a sua opinião nos comentários. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado aos Cristais Membros. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto